Hoje recebendo a Gabi Sila. Gabi, é sempre um prazer te receber. Prazer é meu. Hoje é uma coisa interessante, essa pauta foi pensada no Lucas e em mim também. O Renato menos um pouco, mas também nele. O Renato entrou no nosso time, chefe. Não, no nosso time. E é o time de muita gente em casa. Que é o seguinte, formas saudáveis de sair da dieta ou como sair da dieta no final de semana, tá aí ó. Como sair da dieta no final de semana. Pra quem sai no final de semana, a criançada vive. É a melhor, nutre do Brasil. É a melhor, nutre do Brasil. Eu posso comer tudo que eu quiser. Obrigado. Lucas, não é isso, não é isso? Não, é o inverso. A gente vai mostrar que assim, eu vou te falar uma frase, você vai gostar acho dela. Lucas, pra você, a exceção não pode virar regra. Gostei, é bonita a frase, ela impacta, mas eu não sei se eu conseguir absorver, mas ela impacta. Eu vou te explicar. Brincadeira, eu entendi, eu entendi perfeitamente. Por exemplo, aqui a gente tá falando, Gabi, na exceção. Isso. Agora, muita gente, por exemplo, tem essa dúvida com relação ao final de semana ou como sair da dieta. Eu sei que você tem um lado seu, principalmente com os teus pacientes, na história de dar a melhor ferramenta. Isso. Em algumas pautas você já mostrou isso. Isso, a gente não pode negligenciar e achar que as pessoas vão viver em função de um plano, eventualmente saindo nos momentos de lazer. E isso é um lazer. A gente não pode deixar a alimentação ser uma coisa... Pesada. Isso. Pesada. Ai, não posso, não devo. Poxa, por que não pode e não deve? Faça de uma maneira melhor. Isso já ajuda e muito, né? Você mostrou quando você fez a pauta daquela, basicamente de quibinho, da coxinha e tal. Sim, das festinhas. As melhores escolhas. Sim. Assim, se a pessoa vai numa festa infantil, é melhor que ela saiba escolher. Sim. E essas pautas polêmicas, a Gabi faz... As outras também, mas essa ela faz muito bem porque ela sabe explicar. É isso. Com propriedade. Não podemos negligenciar esse fato que os pacientes, eles vão comer, né? E devem. Sem dúvida. Aqui você separou, então, o parmigiana, que é polêmico. Polêmico. Por que tem? O parmigiana, a maior parte deles, eu nunca falo que todas as receitas são assim, mas geralmente é carne ou frango, né, Gabi? Isso. É empanada, geralmente, farinha de trigo, ovo, farinha de rosca ou farinha de pão, tem o molho de tomate e tem o queijo. Isso. Perfeito. Perfeito. Se a gente for pensar em questão calórica, na nossa mesa é o mais calórico. Passa pelo processo de imersão na fritura. Perfeito. Tudo que a gente frita agrega valor calórico. Perfeito. Né? Se a gente for pensar, poxa, uma farinha de rosca, teoricamente tem um valor de fibra legal, poderia ser uma farinha de mandioca. O problema do... A parmigiana, beleza, ele tem o valor calórico dele, ele tem o seu valor de proteína agregado com o queijo, os acompanhamentos. Que é o que a gente também sempre pontua. O que que vem acompanhado da parmigiana? Geralmente, batata frita. E arroz. E arroz. Ou seja, já tem duas fontes de carboidrato, mais um acompanhamento que passa por um processo de fritura. Então, beleza. O que que a gente pode minimizar esse caos? Ou o arroz, ou a batata. Minimizar o caos é uma boa. Eu gosto do teu jeito de explicar. No caso, então, se eu for comer um parmigiana, é melhor comer ele sozinho, de repente. Sim. Aí é bem melhor. Anos luz melhor. Anos luz melhor por quê? Porque ele já tem um valor calórico maior. E se a gente aumentar ainda o consumo de coisas que vem rodeado, a gente já também... Aí piora demais. Com certeza. Tem um que a gente faz, se eu te confessar, não é a mesma coisa, o Renato sabe disso, mas fica gostoso. A gente faz um parmigiana, que a gente grelha ele, para não ficar muito, a gente grelha ele com um pouquinho de azeite, os dois lados fica bom, e a gente finaliza ele no forno, para não ter que fritar na imersão. Aí melhoraria muito mais? Muito mais. Muito mais. Muito mais, porque aí, de fato, você não tem a questão da agregação da fritura no valor calórico, né? Que a gente sempre pontua. Tudo que é frito, não é que ele é ruim, mas ele é mais calórico. Se ele é mais calórico na soma dos problemas no final de semana, te agrega nisso também. Agora, aproveitando o teu conhecimento, aconteceu semana passada, eu não estou comendo fritura, e eu não sou muito fã. Porém, eu gosto de pastel, de vez em quando. Eu comi e o pastel, não é que ele me fez mal, mas eu senti a fritura. Sim. Ela permanecer. Essa gordura, ela parece que ela fica ali com você. É, porque ela aumenta a sua permeabilidade gástrica, então ela fica no seu estômago durante mais tempo, demora mais para você fazer a absorção. Então, a questão do estufamento, te deixar pesado, isso sim. E até porque também você não tem hábito, então, de fato, vai acabar pesando. E nesse caso, por exemplo, do pastel, é melhor comer ele acompanhado de alguma coisa? Ou quando você sente isso, o que você geralmente recomenda? A pessoa comer alguma coisa junto? Olha, não comeria nada junto. O que você poderia fazer, por exemplo, poderia piorar. O que você poderia fazer, por exemplo, muita gente gosta das frituras, colocar limão. Entendi. Então, o ácido, a acidez do limão, ela neutraliza um pouco a questão da absorção da gordura. E fica mais gostoso. O nosso organismo, ele dá uma diminuída, ele facilita. Então, o limão, por ser ácido, ele agrega. Então, consegue absorver melhor. A pizza. Você quebrou a dieta e foi comer a pizza. Pizzinha. No outro dia, eu te falei que o meu truque era comer salada, bastante salada antes. Estava com uma forrada e não comia muito. Isso. A pizza. O sabor faz muita diferença? Sem sombra de dúvida. É mesmo? Sim. Vamos pensar, a base proteica. A gente sempre bate nisso, até em todos os pratos a gente já vai falar. Perfeito. Proteína, difícil digestão. Lentifica digestão. Perfeito. Ou seja, a gente fica saciado, cheio, por mais tempo. Então, quando a gente come uma base de massa, tudo que a gente consegue agregar de proteína, fica mais saciado. Por exemplo, no caso, você está dizendo que, na tua opinião, a melhora de atum pode até ser mais calórica do que uma de mussarela. Mas, tecnicamente, ela é melhor. Muito melhor. Perfeito. Porque você vai comer dois pedaços, você não precisa eventualmente comer três ou quatro. Ok, mas você vai pensar umas três vezes assim. Vai falar, vou ficar um pouquinho mais cheio. Agora, de frango, por exemplo. Muito boa também. Não vai atacar o queijo cremoso muito. Isso. Que tenha mais proteína. Agora, vamos até desmistificar. A calabresa. Ok, é um embutido. Vai ter sódio. Mas, se a gente for pensar em valor proteico, também agrega. Claro, se a gente for deixar como opção, ela seria a última dos valores proteicos que a gente tem. Embutido, por exemplo. Ou um presunto, uma portuguesa, por exemplo. Isso. Mas, daí você pensa, tem ovo também. Isso. Isso. Então, preferir essas do que, eventualmente, uma de cinco queijos. Cinco queijos. Cinco queijos. Né, tem. Tem. Tem quatro. E é uma delícia. Então. Cinco queijos é uma delícia. E cremoso, é gostoso. Cremoso, é gostoso. Agrada o paladar mesmo. Nossa. Mas, é um valor mais calórico, porque o queijo é mais gorduroso. Pensa em questão. Uma grama de gordura equivale a nove calorias. Diferentemente de carboidrato e de proteína, o que equivale a quatro? Então, pra gente, em questão calórica, a de cinco queijos, gostosa? Ok. Então, vamos, né? Eu tava vendo até com relação à massa sobre isso, Gabi. Outro dia eu tava vendo a história das massas, porque, dependendo de pizzaria pra pizzaria, até as pessoas perguntam. Tem algumas que fazem mais fino, média, mais grossa. Algumas fazem aquele padrão e ponto. Sim. Hoje a gente tem as massas integrais. Elas também, nessa questão, elas são melhores? Com certeza. Com certeza. Porque é a questão da fibra também, lentifica a digestão, deixa com que a pessoa fique saciada por mais tempo. Então, nesse, assim, no quesito, seria fechar com chave de ouro mesmo, né? E serve aquele conceito que você falou outro dia. Até eu sempre, a gente faz essas pautas e eu lembro. Ontem eu dei uma escapada da dieta. O que eu comi? Um beirute. Porque ela falou pra mim que o pãozinho do beirute é mais fininho. Isso. Se for optar pra um sanduíche, o beirute é melhor. Perfeito. Maravilhoso. Proteio até a noite. Recheio proteico, maravilhoso. Se eu falo a verdade, é melhor. E aí, Edu, o que a gente pode até orientar? Tem a questão das massas que você falou hoje, tá muito comum aquelas massas pã, massa, não sei o quê. A pessoa, eventualmente, vai lá e pede a massa super fina. Aí ela come cinco pedaços. Eventualmente, ela pediria uma massa normal e ela comeria dois. Aí, é melhor dos dois. Compensa mais. Perfeito. Pela questão de quantidade. Então, assim, às vezes a gente acaba pecando também pela quantidade. Então, é isso que a gente fala. Não precisa, ah, vou sair da dieta porque hoje eu posso, eu vou lá e me arrebento de comer. Pensa no que você faz. Isso. Você vai ter prazer da mesma forma, ou até mais, e de uma forma inteligente. Com certeza. Aqui você separou um frango que pode ser assado com uma macarronada. Isso. Pra quem faz uma dieta de proteína e come essa daí, não é tão ruim. Isso, eu não entraria em questão de jacada, porque isso faria parte do dia a dia... Tradicional. Tranquilamente. Não tem problema. Não tem problema. Isso é muito cara de domingo, né? É. Almoço em família, né? Nossa, ainda mais quem tá acostumado aqui em São Paulo, macarronada e frango, é de lei, né, chefe Renato? É de lei, todo domingo tem que ter. Agora, aqui no caso, o que dá pra gente explicar, Gabi, que pela lógica que você tá explicando, é um molho de tomate. O tomate tem poucas calorias, seria muito melhor do que um molho branco, por exemplo. Com certeza. Com certeza. Com certeza. É isso, é tudo a questão do acompanhamento, né? Agora, nesse caso, do carboidrato em si, ele acompanhado da proteína é melhor. Com certeza. Então, se você fala assim, se você for optar, eu vou lá comer uma massa e tal, é melhor eu pedir uma proteína junto também nesse caso. Sempre. 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 Porque, por exemplo... Desde que não seja o bife à parmegiana, né? É isso. Você não vai exagerar. É isso. Aí, por exemplo, o que acontece... E o molho branco, daí foi pro vinagre. Com certeza. É isso que as pessoas têm que entender. Tentar pensar nesse momento qual que é a base da questão alimentar. Quando você começa a pensar, você entende. A questão do frango, por exemplo, aí é a quantidade de carboidrato. Então, na questão da macarronada, que as pessoas não entendem. As pessoas estão no almoço de domingo. Ah, tá se servindo, pega o frango, pega o macarrão. Só que ela ainda tá com um pouco de fome. Ela vai e ela pega o macarrão ou ela pega o frango de novo? Se ela vai se servir. Ela vai e se serve do macarrão. Ela não pega o frango. Verdade. Então, nesse momento, se a pessoa ainda está com fome, pegue o frango, né? Pegue a base proteica pra ficar com menos fome, né? Quanto que a gente faz e dosar? Assim, aí tem uma quantidade padrão. Claro que pra cada um isso é bem diferenciado. Sem as 150 gramas de carboidrato em um almoço, não há problema algum. Claro, frente a outras especificidades. Emagrecimento, resistência à insulina. Mas se for considerar um almoço que é um pouco mais pesado, até 150 gramas do acompanhamento, eu não vejo problema. É engraçado isso, porque você começa a pensar e faz uma coisa mais inteligente. Sim. Não é? Aqui no caso, só pra gente fazer uma comparação, me veio aqui na cabeça. Se a gente tiver esse prato aqui, macarrão, molho vermelho e o frango assado. Se a gente tiver um do lado, macarrão, molho branco e filé parmediana, você provavelmente vai ter o dobro da caloria. Com certeza. E assim, provavelmente menor. Calculando com molho, né? Sim. Se a gente pensar, o molho pode ter até três, quatro vezes, até mais, cinco vezes mais que o outro molho. Sim. Aí é o que vai fazer a diferença no prato. Com certeza. Sem contar a fritura também. É isso. Aqui você separou o hambúrguer. Hambúrguer. E o hambúrguer é muito, uma questão muito do que você fala, né? Escolher os ingredientes do hambúrguer. É isso, é isso. E as pessoas também crucificam, né? O coitado. Poxa. Você come hambúrguer? Eu comi ontem. Comi ontem, tá vendo? Mas é, acontece, acontece. Sim. É, vamos pensar assim, ai, mas poxa, você come em dias específicos, quando dá vontade, você vai e come. É isso, a regra, ela não pode, né? Sim. Ela não pode ser... Virar... A exceção não pode virar a regra, justamente. Então, ai, mas por quê? Porque eventualmente você tá entre amigos, você tá entre família, você vai lá e come. No dia seguinte você volta. Tudo de novo e tudo bem, né? Nesse caso, o que que é uma escolha inteligente? Por exemplo, vamos pensar como pão. Se tiver opção, qual que é o melhor pão? Olha, eu falaria os pães que são mais rústicos. Então, por exemplo, um brioche, um pão australiano, um pão semi-italiano, um pão integral. Seria melhor. Seria melhor. Perfeito. Né? Eles vão ter um valor de fibra um pouco maior. Aí, é importante ter alface, mas não é tipo igual o Lucas, põe e fala que virou light. Pegar um pedaço, ele põe o alface como se fosse uma salsinha ali. Falar, ah, Edu, agora tá lá. Uma folha de alface. Somente uma folha de alface, pra mim, já é o suficiente. E o tomate, uma rodela só. E sete folhas de bacon, assim, né? Sete folhas de bacon. Boa, Chef, ela tomando bem. Aí, ó, agora dos meus aqui, ó. Comendo que nem. Comendo que nem, gente, hein? Quem é meu campeão? Quem é meu campeão? É você, é você também. É verdade, não, isso é verdade. Mas você também é meu campeão. Você também é meu campeão. Tá comendo que nem, gente. E aí, bichão? Tá comendo tudo. Tá comendo tudo. Pessoal que liga agora, eu falo, o que que tá acontecendo? O prato, o prato tá na frente. Tá comendo, tá comendo. Tá comendo ou não tá comendo? Eu sei lá. Tá. Ele não deixa o Renato ali perto. Ele abraça o Renato de um jeito e o coitado não faz ele lá. Ele fica totalmente, ó o Renato. Super confortável. O Renato, ele só tem que concordar. Ele só concorda com ele. Ele só concorda com ele. O Renato, ele pensa assim, meu, eu vou concordar, senão isso daqui não vai acabar nunca. É bem isso, Edu. Essa é a tática. Eu não percebi. A gente tá melhor na meia. A gente tá trocando receita. Eu levo pra ele, ó, esse sanduíche aqui é muito bom. Com esse molho aqui fica uma delícia. Com certeza. E aí ele fala, tem essa salada aqui, com esse molho fica menos calórico. A gente é uma dupla muito boa, né, Chefe? É isso aí. Quem é meu campeão? Além do Chefe Edu. Quem é? Quem é? Quem é? Só eu. Quem é? Quem é você? É você. É você. Desculpa. Não tem problema. Faz bem. Faz bem. Bom, falamos do pão. O alface. Tem uma quantidade bacana de alface, é bom também. Não, ele agrega a questão até de crocância, né? Vamos pensar que o pão é muito soft, o hambúrguer é muito soft, o alface dá uma quebrada. Se for americano é mais crocante ainda, né? Com certeza. Aliás, tem uma dica interessante. Aprendi a fazer hambúrguer com o Rodrigo, pai dele, enfim, que desde muitos anos fazendo hambúrguer eles usam tomate verde pra essa crocância e tem menos água também. Sim, sim. Deixa menos úmido, né? Menos molho o pão. Fica, fica. Tomate é bacana agregar? Maravilhoso. Cebola, picles. Perfeito. Agora, o que não é legal a gente agregar, se a gente pensar como... Questão de acompanhamento. É questão que você tá falando. Tá. Vamos pensar que se a gente vai usar um queijo gorduroso, a gente não precisa usar o bacon. Ah, perfeito. Então, vamos equilibrar um pouquinho. Então, você vai achar, por exemplo, um queijo prato, que é o que é grande parte. Ok. Ah, então vamos pensar, por exemplo, na maionese. A maionese também é uma base oleosa. Perfeito. Então, se eu já tenho queijo gorduroso, eu tenho uma base oleosa e eu tenho bacon, eu já agrego um valor altamente calórico pro meu sanduíche. Entendi. Melhor, então, optar por comer o hambúrguer, mas aí sem o bacon e sem o maionese o possível. Ou o queijo, né? Vamos priorizar. Ah, mas eu vou comer sem queijo? Eu sei. É triste, mas, né? Então, dá uma minimizada na quantidade, né? Entendi. Pede a parte, coloca extra. Porque, ah, o bacon tem o valor proteico também? Tem. Vai agregar em saciedade? Também vai. E nesse caso, por exemplo, eu imagino que o acompanhamento, como você falou do outro, já que vai comer o hambúrguer, é melhor não comer a batata frita. Isso. Isso é o mais importante. Eu, por exemplo, eu não faço questão do pão no hambúrguer. Mas não é por frescura, não. É porque eu não faço questão. Então, eu peço sempre o hambúrguer no prato e eu como a batata, porque aí eu faço questão da batata. Ah, entendi. Entendeu? Então, aí nesse caso, eu prefiro. É legal, é. É. Então, tem opções que são no bread agora, que você não coloca o pão, você pede no prato e vem com a salada e você come a batata. Tem a folha de alface, né? O Deus falou que eu fiquei fazendo isso em casa. Eu fiz com alface americana, ovo com alface americana fica gostoso, frango com alface americana embrulhadinho. E eu vi também os hambúrgueres que eles estão fazendo embrulhados desse jeito, pra quem gosta e é bom. Isso. Fica até mais crocante o hambúrguer, Chef Du. O barulhinho da alface quebrando. Nossa, é uma delícia. É uma boa solução, uma boa opção. Eu até queria me corrigir. Eu falei boa solução não é porque o hambúrguer não é um problema, né? É só uma opção. É uma boa opção pra quem quiser consumir menos caloria. Isso. Isso. Porque aí foi pensar. Tá aprendendo, né? Tá tudo bem com você? Não, tá tudo bem. Não, porque eu fico com receio de falar isso e a pessoa fala assim, ah, mas eu gosto de hambúrguer, tô errado. Lucas, de você, Lucas, as pessoas esperam tudo. Menos algo sério. Menos algo sério e certo, né? Desculpa. Brincadeira. Ó, aqui em primeiro lugar você separou um temaki. Ah, temaki a gente não entra meio. É a mesma questão do frango, né? Não entraria nem em questão de jacada, né? Você não vê, por exemplo... Eu não sei, eu tenho o costume de pedir o temaki sem arroz, sei lá. Porque eu gosto de sentir o sabor do salmão, do atum. Isso. Se é errado, não, não é errado. Tirar o arroz também é a solução pra diminuir a questão calórica? Também não, porque o arroz ele também te dá saciedade. Ele tem a questão de amido, ele tem a questão de fibras, então melhora a questão da nossa absorção também. E vamos pensar, os peixes que eles acompanham, o temaki, são peixes de base mais gordurosa também. Perfeito. Ou é o salmão, o atum. Pescada branca, o atum, então são peixes mais gordurosos. Se a gente também aumenta muito a quantidade de peixe, também, por mais que seja um peixe, é uma proteína, também tem um valor calórico maior. Então você também minimiza e tem uma questão de saciedade mais gostosa quando você coloca o arroz. Colocar o arroz não é o problema. O problema é cinco, três desse daqui, que é que eventualmente as pessoas comem, né? Perfeito. Então, eventualmente, você já... Olha, ó. Eu vim pegar o temaki, desculpa, com licença. Toda. Muito bonito. Muito. Então é uma ótima opção, né? Ótimo. E pra quem não tá na dieta, é uma boa opção? Continua sendo uma boa opção. Com licença. Beijo. Vamos fazer uma pauta com o psicólogo aqui no programa também? Vamos fazer com o psicólogo e vamos fazer com o psiquiatra também. Às vezes a gente consegue, né? Eu pensei que ele ia colocar na geladeira, não. Não, ele não tá nem aí com nada. Não, mas tudo bem. Ele nem põe molho de soja, alguma coisa pra quê? Ele come o dia que tá, não é tudo certo. Quinta-feira pode, não pode? É. Pode. Pode, tá liberado. Pode tocar qualquer dia, até porque você não sabe que dia é, né, Lucas? Hoje é sexta-feira. Ai, Lucas. Ai, sexta-feira pode, né? Eu tô achando que hoje é quinta. Ah, então hoje é sexta, né? Sextou, né? Isso. Tem problema mesmo. Tem problema. Essa foi boa, vai. Ai, tudo bem. Tudo bem. Vale. Ó. Sextou. Essa é a Gabi. Oi. Ele fala assim, quem vem hoje? Quem vem hoje? Eu falei, Gabi. Ah, já tá bom. É, ele fica numa ansiedade, ó lá. Feliz da vida. Nossa. Essa é a Gabi Sila. Ó, o Instagram da Gabi, arroba Gabi underline Sila com dois L's e o outro, arroba Nutri Sila também com dois L's. Gabi, é sempre muito bacana de receber. O prazer é meu. Obrigado. Você sabe que as tuas formas que você sempre explica e fala, eu falo por mim, mas falo também pra muita gente em casa que comenta e tal, paciente seu que eu já encontrei e tal, falou. Tem um paciente da Gabi, Renato? Felipe. Felipe, eu encontrei com ele na corrida de carro e ele falou, Edu, eu nunca consegui fazer uma dieta. E ele perdeu não sei quantos quilos e tal. E ele falou, a Gabi ensina a forma de fazer, isso é muito bacana. E muitas vezes, você vê, eu lembrei daquilo que você tinha falado ontem à noite. Quando eu fui comer um sanduíche, eu escolhi o... O melhor. O Beirute. É isso. É saber fazer a escolha. Com certeza, porque isso daqui tem que ser gostoso. Sem dúvida. E nós, como profissionais, a gente não vai fechar os olhos pra isso. Tem gente que sofre, né? Tem gente que sofre com isso e não consegue o resultado que quer. Muito obrigado. Tem toda a razão, Chef Edu. A gente tem que ensinar a comer. É isso mesmo. Toda a razão. Toda a razão. Gabi, muito obrigado. Tá uma delícia. Parabéns. Se você der um jeito no Lucas, eu vou pagando de duas em duas consultas. Não, mas é só mandar. Ele tem que dar a chance. É. Eu acredito que eu ponho. Ponho o quê? Assim, você comer melhor e feliz. Ah, não, mas eu tô comendo bem, tá ótimo. Não, mas assim... Não se preocupa, não. Tá ótimo. Ah, então tá bom. Tá incrível. É brincadeira, é brincadeira. Eu quero comer melhor, eu quero comer melhor. Não, é pensar assim. Você tá satisfeito? Não. Não, então... Ele pede... Gabi, ele pede pra eu ajudar ele. Então. Ele pede pra eu ajudar ele. Então. Sim. Mas daí o que eu falo não serve. Não, serve, serve sim, serve sim. É que hoje é sexta. Eu tinha esquecido que hoje era sexta. Hoje é o dia de botar o pé na jaca, sabe? Então, em partes, né? Em partes? Pensa assim, se você vai jantar um hambúrguer, você não precisa almoçar uma lasanha. Não? Não, né? Gente, que mundo é esse? Não pode comer lasanha pra comer hambúrguer no mesmo dia? É isso, né? Que sexta-feira mais triste é essa? É minimizar os danos para o final de semana. Tudo bem, eu vou seguir os seus conselhos, Nutri. Vou seguir. Obrigado, Gabi. De nada. Mas eu posso terminar esse hambúrguer, então? Termine. Ótimo, não é? Eu posso terminar esse hambúrguer. Gabi, muito obrigado pela tua presença.